E aí, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje um vídeo um pouco diferente. Nós vamos falar sobre a economia do veneno. Não é isso não, nós estamos brincando. Nós vamos falar da economia do agrotóxico. E mais do que isso, quem é o mais prejudicado? É o consumidor ou é o produtor rural? E hoje nós estamos recebendo para discutir aqui com vocês o nosso querido amigo Nicolas Vital. Ele que é autor do livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Acompanhe com a gente. Nicolas, obrigado por aceitar o convite e falar um pouquinho sobre agrotóxico, mas colocar a economia um pouco no meio da discussão. Para começar e para a gente contextualizar, a ideia é que a gente faça uma avaliação entre consumidor e produtor. Muito da discussão sobre agrotóxico recentemente no Brasil tem sido focada especificamente sobre o impacto no consumidor. Então eu vou passar a bola para você, para você explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, que acompanha muito mais economia do que a parte agrícola. Qual é o impacto dessa PL do veneno que nós estamos discutindo para o consumidor e depois a gente volta a bola para o produtor? Na verdade, a gente tem que entender que para o consumidor final, o consumo desses resíduos de defensivos, quando eles existem no alimento, é praticamente nulo, porque é uma quantidade tão baixa que o nosso corpo é preparado para absorver isso e eliminar. Então, é super seguro, não tem por que ter essa preocupação que hoje existe, né? É porque a gente sabe que existe uma campanha do lado de pessoas que são interessadas no nicho de orgânico e que usam a difamação dos convencionais, que representam 99,5% do mercado, para se promover. E essas pessoas são muito influentes e elas, enfim, conseguem impactar muita gente e acabam levando a um medo exagerado, uma coisa que não teria porquê. Com o chamado PL do veneno, a nova lei dos agrotóxicos, qual que é a ideia? É a gente conseguir aprovar produtos mais modernos para o nosso mercado. Então, assim, você vê que as mesmas pessoas que reclamam que o Brasil usa produtos antigos, produtos já em desuso no exterior, essas mesmas pessoas estão lutando contra uma lei que visa trazer produtos mais modernos para o Brasil. Então, é um pouco contraditória a posição dessas pessoas. Então, esses produtos já são muito seguros para o consumidor final e caso seja aprovada a PL do veneno, se novos produtos começarem a entrar no mercado, o agricultor não vai usar nem mais nem menos produto. O que ele vai usar são produtos mais modernos, produtos atualizados com os que são usados no exterior e o consumidor só tende a ganhar, porque essas moléculas mais novas tendem a ser menos agressivas ainda do que as que já são utilizadas. Só para você entender, vamos fazer uma metáfora aqui com o que o Nicolas acabou de falar. Ele diz o seguinte, olha, hoje o defensivo agrícola funciona quase como uma metralhadora. Ele está matando não só a praga, mas está atingindo e devastando tudo o que tem ali. E, na realidade, o que nós estamos falando é de uma mudança para insumos mais modernos, que vai funcionar como um atirador de elite, uma sniper. Ou seja, você vai atingir diretamente o alvo mais focalizado, muito mais eficiente e com menor impacto para o meio ambiente. Então, às vezes, fica um pouco dessa discussão polarizada e que muitos de nós aqui não acabamos olhando para esse lado. Outro ponto que eu queria colocar, Nicolas, é o seguinte, qual o sentido econômico que uma empresa como Bayer, Monsanto, todas essas empresas que nós vamos falar aqui hoje, elas investirem valores bilionários em P&D e serem acusadas, do outro lado, de estarem, por exemplo, envenenando o consumidor? Qual é a lógica que existe dessa campanha ou qual é a lógica por trás disso? Porque, economicamente, não faz nenhum sentido você investir bilhões de dólares e ser acusado, do outro lado, de estar matando o seu próprio consumidor. Exatamente. Essa é mais uma falácia que não tem nenhuma lógica. A lógica é que não tem lógica. Por quê? Como é que funciona hoje para você desenvolver um novo produto? Estima-se que o desenvolvimento desde o início da pesquisa até o lançamento do produto, o investimento necessário seja algo em torno de 250 milhões de dólares. Então, uma empresa, ela não vai investir esse montante num produto que possa representar qualquer tipo de perigo para o consumidor. Porque imagina que ela lance um produto que depois de um ano seja descoberto algum problema. Além dela perder todo esse dinheiro, ela ainda vai ter que arcar com mais alguns bilhões de indenização para os consumidores. Então, a preocupação é muito grande por parte dessas empresas. O setor de defensivos é o setor que mais investe em pesquisa e desenvolvimento proporcionalmente no mundo. Então, assim, essas empresas, elas são atacadas porque, geralmente, essas tecnologias muito avançadas, enfim, não só o defensivo, mas transgenia, essas coisas, elas são muito mal vistas pelo público comum no começo. E depois as pessoas vão entendendo a importância e vão absorvendo, né? Mas elas já são muito mal vistas. Algumas delas, né? Por exemplo, a Monsanto virou referência em empresa do mal. E não é nada disso. É uma empresa super moderna que investe muito em pesquisa e desenvolvimento. As pessoas devem muito a Monsanto pelo alimento barato que a gente tem hoje. E não só as pessoas que comem convencionais, os orgânicos também. Porque a Monsanto hoje, ela é líder mundial em sementes orgânicas também. Ela é dona da Sêmenes. Então, assim, as pessoas precisam se informar um pouco mais antes de fazer essas críticas. Aproveitando um pouco aqui, não sei se vocês perceberam, mas o Nicolas falou de um item essencial em economia. E esse é um fator de crescimento, que é P&D, pesquisa e desenvolvimento. Ele colocou aqui dois pontos que é importante a gente falar. Primeiro, P&D, ele é um item extremamente importante para o crescimento das nossas economias. Ou seja, em termos de investimento. Só que quando a gente olha para dentro das empresas de defensivos, esse P&D, ele é um valor extremamente alto. Você está investindo um valor considerável. E mais do que isso, a duração da pesquisa, ela é muito ampla. Você vai demorar de 10 a 15 anos para desenvolver uma nova molécula. Nesse cenário, esse é um dos motivadores do processo que a gente viu de fusões e aquisições nesse setor? Eu acho que isso faz todo sentido. Porque, conforme a cada nova geração, é mais difícil se chegar a uma nova molécula. Estima-se que hoje, a cada 140 mil novas moléculas que começam a ser estudadas, uma chega ao mercado. Isso demora, como você disse, mais de 10 anos. Isso torna o custo cada vez maior também. E para que essa pesquisa e desenvolvimento siga avançando, que as empresas mantenham o fôlego na inovação, é preciso que elas se unam. Então, essa é uma tendência do setor, já que vem nos últimos 5 anos. A gente teve aí 4 grandes fusões nos últimos anos. E se, por um lado, é bom que a gente vai começar a estimular... Vai começar não, vai continuar a estimular essa pesquisa. Por outro lado, o produtor rural tem cada vez menos opção. Então, assim, tudo tem o lado bom e o ruim. É esse ponto que nós vamos falar mais aqui um pouquinho. Quando a gente começou esse vídeo, a ideia era discutir para você o seguinte. Qual é a pessoa que está sendo mais penalizada? Qual é o lado? É o consumidor ou é o produtor? E o que nós queremos mostrar, na realidade, é que um impacto que pode adivir é justamente para quem? Ao produtor. E a gente já vai continuar mais essa discussão. Antes disso, Nicolas, vamos falar para quem está nos assistindo o seguinte. O que é fusão? Você que acabou de terminar o colegial, provavelmente está falando... Ah, é fácil, é a passagem do estado sólido para líquido. Não, não é nada disso que eu quero colocar aqui. Mas é o seguinte, fusão é quando você tem duas ou mais empresas que se unem, ou seja, elas deixam de existir individualmente e passam a formar uma única empresa. E a partir daí, vida que segue e as outras empresas, elas deixam de existir. Por outro lado, além de fusão, existe aquisição, ou seja, uma empresa, ela é adquirida, ela é comprada por outra. E o setor, então, ele passou por um processo de M&A, que em inglês significa fusões e aquisições. E esse é um processo muito forte que aconteceu no setor de agroquímicos em geral. Seja começando com o maior volume iniciado aí com a Dupont e a Down, depois nós tivemos uma aquisição da Monsanto pela Bayer, e depois o caso da chinesa comprando a Singenta também. Então, eu quero que você comente um pouquinho até desse histórico de fusões e aquisições no setor, Nicolas. O setor químico como um todo, historicamente, ele sempre foi muito amplo, né? Porque quando você descobriu algum elemento químico novo, às vezes você estava procurando uma coisa, você encontrava outra. E essas empresas se tornaram muito grandes, na verdade. Você pega um exemplo da Dupont, ela tem o Kevlar, que é para o colete à prova de bala, tem o Teflon, que é para a panela, e tem o defensivo, em campo, e tem semente. Então, assim, é um espectro muito grande. E conforme essas empresas se unem, elas ficam maiores ainda, né? Obviamente. E aí, os negócios começam a se... a fazer sentido, né? Complementares. E aí, no caso específico da Dau e Dupont, foram duas mega empresas americanas que se uniram, e aí, no fim, eles quebraram em três essa grande empresa. Então, ficou a Dau com uma área, a Dupont com outra, e a parte agrícola virou Corteva, que essa, sim, vai pegar toda a tecnologia da área de sementes e de defensivos das duas companhias, que tinham um portfólio complementar, e criaram uma nova empresa, Corteva. No caso da Bayer com a Monsanto, foi um caso de aquisição mesmo. A Monsanto, uma das maiores indústrias químicas do mundo, adquiriu a Monsanto, que é... hoje as pessoas têm essa imagem muito ligada da Monsanto com defensivo, com glifosato, mas a Monsanto é uma empresa, hoje, muito mais dedicada a sementes. Então, também, tem um portfólio complementar ao da Bayer, que é mais focada em defensivos. Da Singenta, a gente já tem um outro caso, que é da China querendo entrar nesse mercado de defensivos, entrar com força e garantir essa inteligência também, que a China sempre foi muito forte em genéricos. Então, a aquisição da Singenta faz muito sentido por conta mesmo dessa questão da pesquisa e desenvolvimento. Lembrando que os chineses também já são donos da Adama, né? Que é israelense, que hoje é mais focado em genérico, mas também tem um portfólio muito importante. E, recentemente, a gente teve a aquisição da Arista pela Indiana UPL. Então, sim, esse é um movimento que já vem de uns 3, 4 anos e que agora realmente está se consolidando. Isso também abre espaço para novas empresas que vêm surgindo aí no mercado, né? Mas a concentração realmente é bem alta no setor. Aproveitando isso, nesse cenário de concentração, Nicolas, qual que é o market share das 3 principais empresas hoje? Se a gente juntar, depois de todo esse processo de fusões e aquisições, qual que é o market share delas em termos de faturamento e participação de mercado, em termos gerais dos agrotóxicos hoje? Estima-se, né, que o Big Six, porque ainda não terminaram essas conclusões, tenha cerca de 80% do mercado de agroquímicos no mundo. É uma participação bem relevante. Isso que ele acabou de falar, os Big Six, né? Ou seja, eu estou falando em economês para você, aquilo que a gente chama de CR6, ou seja, o Índice de Concentração das 6 maiores empresas, elas têm aí quase que 80% da participação de mercado. Isso em economia a gente abre agora para uma outra discussão, que é a questão de oligopólios. Você vai ver, já assistiu aqui com a gente, a questão de monopólio. Agora nós vamos falar de oligopólio. O que é oligopólio? É quando você tem poucas empresas ou um mercado muito concentrado. E esse ponto agora eu quero jogar bola para você, Nicolas, perguntando o seguinte. Uma das características muito fortes do oligopólio e também do monopólio é que existe, num determinado momento, uma forte pressão para discriminação de preço ou, como a gente já conhece de casos de setores oligopolizados, até mesmo de práticas como cartel, de combinar preço entre esses agentes. Ou seja, quando eu tenho monopólio e eu tenho oligopólio, a pessoa que é mais penalizada nesse agente é, de fato, o próprio produtor que está adquirindo aquele produto. Ou seja, no caso, esse consumidor do produto. Não o consumidor do produto final, aqui entenda, da hortaliça, da verdura, mas é o consumidor intermediário, que no caso é o produtor rural. Como é que você vê essa percepção dessa concentração de mercado e quanto isso pode prejudicar o produtor rural? Eu acho que o produtor, na verdade, ele perde mais com a escassez de opções. Mas essa questão de oligopólio, de combinação de preço, eu acho um pouco difícil por dois motivos. O primeiro é que cada empresa é mais especializada em determinadas culturas. Elas não chegam a brigar tanto, exceto nas grandes culturas, né? Soja, milho, que aí existe uma competição maior. Mas, em geral, elas são especializadas em algumas áreas. Mas a gente tem que lembrar que essa área de genéricos também vem crescendo muito. Então, surge como uma alternativa. E hoje, os genéricos, eles são produtos muito eficientes e que cumprem o seu papel. É claro que existe um mercado por produtos de marca, né? Que o pessoal diz, produtores mais tecnificados que fazem questão ou até que tenham um relacionamento antigo já com essas empresas. Mas eu acho que os genéricos, eles vêm ocupar um nicho importante do mercado, que é nesse de acesso. Porque eles têm ficado cada vez melhores. Patentes de produtos muito bons vêm se inspirando e as pessoas já começam a ter acesso a um preço mais em conta. Então, mais uma vez, qual que é a importância da fusão dessas grandes empresas? É que elas mantenham esse investimento elevado em novos produtos para que eles consigam fazer novas moléculas patenteadas para conseguir manter esse lucro elevado. Mas, por outro lado, as moléculas que estão hoje no mercado e que estão próximas do fim da patente são muito eficientes e, assim que elas entram no mercado de genéricos, o produtor tem uma opção muito importante e acessível, acima de tudo. Outro ponto que o Nicolas colocou aqui, que você precisa entender, é o seguinte. Toda vez que nós temos esse movimento de fusões e aquisições, essas operações precisam ser aprovadas pelos órgãos de concorrência. Ou seja, no Brasil, nós estamos falando do CAD. E nessas operações que nós vimos, tanto essas empresas, elas foram obrigadas, em alguns casos, a abrir mão de alguns ativos. Ou seja, vender áreas ou serviços em que elas tinham uma concentração de mercado muito grande e aí elas foram obrigadas, de fato, a vender esses ativos. Então, existe esse ponto que o Nicolas colocou, mas também existe, do outro lado, um órgão ligado à concorrência olhando para esses aspectos. Isso no mundo todo, né? Inclusive, na própria aquisição da Monsanto pela Bayer, esse processo está sendo referendado pelos órgãos de defesa da concorrência nos demais países ao redor do mundo, de fato, para que seja efetivada essa operação. E para a gente depois finalizar aqui, Nicolas, já caminhando para a gente fechar, eu queria que você tentasse apresentar para quem nos assiste de uma linguagem muito mais econômica e você com uma linguagem muito mais prática de conhecimento de mercado desse setor, se você hoje fosse ponderar, especificamente para o setor de agrotóxicos, quem pode ser ou quem é mais penalizado? O consumidor final ou é, de fato, o produtor rural? Eu acho que, na prática, nenhum dos dois é penalizado. O consumidor, ele tem um produto que já é super seguro e que tende a ser ainda mais seguro. O produtor rural, por outro lado, ele tem esse problema, que ele vai ter menos opções no mercado. Por outro lado, ele vai ter opções melhores, porque sem essas fusões das empresas, provavelmente o ritmo de pesquisa e desenvolvimento seria menor. Uma empresa que fatura 100, ela pode investir 20 em pesquisa. Duas empresas que faturam 50, eu investi 10 cada uma. Então, o ritmo é menor. Elas juntas podem fazer mais coisas. Agora, não tem como a gente negar que as big six, que obviamente eram seis, agora são quatro. E a gente tem agora no nível intermediário ali também, novas fusões. Mas, mais uma vez, novas empresas vão surgir e vão ocupar esse espaço do genérico. Então, o produtor, ele vai estar sempre bem servido e o consumidor, por sua vez, só tende a melhorar a cada nova geração a qualidade dos produtos para ele. Concluindo aqui o que o Nicolas colocou para a gente, se você assistiu o nosso vídeo sobre monopólios, vai ver que a gente chega a uma conclusão quase que semelhante em relação ao Google. E o que nós estamos dizendo aqui, que é extremamente importante, seja em processos de aquisição ou de concentração de mercado, que você, de fato, garanta a liberdade ou acesso a esse mercado por novos players, como o Nicolas colocou aqui, mas principalmente que você não penalize principalmente o consumidor. Que esse é um ponto central que a economia discute, que é a questão do bem-estar, principalmente sobre a ótica do consumidor. E, nesse caso, que eu estou olhando aqui para o consumidor desse produto, que é o produtor rural. E para fechar um pouco esse vídeo, um pouco diferente da nossa rotina dentro do Economicamente, eu vou fechar e jogar bola para você, Nicolas, com uma provocação do nosso velho e querido Nelson Rodrigues, que ele dizia o seguinte, ou o cara é ator, ou o cara é inteligente. Como é que você vê um pouco de toda essa baderna que nós estamos fazendo e toda essa divulgação, ou até mesmo má informação, em relação aos agrotóxicos? Porque uma coisa é extremamente importante em economia, não pode existir assimetria de informação, ou seja, os agentes não podem ter informações diferentes entre si, para que todos possam tomar a decisão baseada no mesmo nível de informação de todos esses agentes. Então, eu fecho para você concluir e fechar esse nosso programa, Nicolas, respondendo um pouco sobre isso. Eu acho que tem muito ator que é inteligente, talvez seja a maioria. Então, você está discordando do nosso velho Nelson Rodrigues? É, quem sou eu para discordar? Mas eu acho que sim, tem muito ator inteligente, mas tem muito ator também que deixa a desejar nesse ponto. E, principalmente, esses que são atores, mas que se consideram especialistas em agronomia, em toxicologia, em percepção do risco, que não é a deles. Eles são bons em fazer arte, em fazer novela, em fazer música. Agora, deixa essa parte mais técnica para médicos, para, enfim, agrônomos, para toxicologistas, biólogos. Essas são as pessoas que devem ser ouvidas nessa discussão. A gente tem aí cozinheiros que vão fazer um curso de gastronomia nos Estados Unidos e volta a PHD em toxicologia. Eu queria saber como é que faz para virar esse fenômeno, porque é humanamente impossível. A gente tem, por outro lado, também atores que são diretamente interessados no negócio. Pessoas que têm cultivos, que têm lojas que vendem esse tipo de produto e que, ao mesmo tempo, têm o palco, têm o microfone em grandes emissoras. E eles, lógico, falam em causa própria. Eles não estão preocupados com a saúde das pessoas, eles estão preocupados com o negócio deles. Tem que entender isso. Todo ataque sempre tem algum tipo de interesse comercial por trás. Então, assim, eu não estou aqui para converter ninguém, eu não quero que ninguém abra mão dos orgânicos, que seja um defensor dos defensivos. Eu quero só que, assim, a gente tenha que usar sempre os números. Os orgânicos representam 0,5% do mercado. Os convencionais, 99,5% do mercado. O que a gente vê hoje? As pessoas vivendo cada vez mais e melhor. A expectativa de vida aumentando. Então, assim, a realidade é bem diferente da realidade pintada por esse pessoal. Então, o meu objetivo é só contar o outro lado dessa história, que muitas vezes não tem espaço na mídia tradicional, para que as pessoas tirem as próprias conclusões, que passem a questionar um pouco mais essas pessoas que não são técnicas, que elas dão opiniões baseadas no achismo e repetindo clichês que a gente ouve muito por aí. Mas tem muito ator inteligente, mas tem uns que deixam a desejar. O que é interessante, aí eu quero aproveitar só para a gente fechar, fala um pouquinho do Japão, só para mostrar esse dado para quem está nos assistindo. Então, isso é engraçado, porque existe essa crença popular de que o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxico. Isso, de fato, é verdade, em volume. Mas olha o tamanho do Brasil, olha a produção agrícola brasileira. Se a gente pegar outras medidas, por exemplo, utilização de defensivo por hectare, que é uma medida mais justa, né? Você tem um país gigantesco comparando com o menor. Então, assim, por hectare, o Japão usa 10 vezes mais defensivo do que o Brasil. Se você quiser fazer um outro recorte, por exemplo, quilos de alimentos produzidos para cada dólar investido em agroquímico. O Brasil produz cerca de 140 quilos de comida para cada dólar. O Japão produz 8 quilos de alimento para cada dólar. Aí eu te pergunto, quem é o maior consumidor do mundo de agroquímico? É o Japão. E, curiosamente, o Japão tem a maior expectativa de vida do mundo, os menores índices de câncer. Lá tem mais de 60 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Então, assim, o que me leva a crer? Que os defensivos não estão impactando tanto na vida do japonês e também não estão impactando na vida do brasileiro. Então, assim, é só ter um olhar mais positivo sobre o assunto que você começa a melhorar a reputação do produto. Como esse canal se chama mesmo? Economicamente. A ideia é que os números, eles também não mentem. Nós vamos falar um pouquinho de economia e também trazendo temas, principalmente como aqui, agrotóxicos, setores específicos da economia que nós vamos comentar aqui. Nicolas, obrigado. Foi um prazer ter você aqui nessa nossa entrevista. Vou fazer um jabá. Se você não leu e quer saber um pouco mais sobre esse setor, tem interesse também em conhecer mais sobre tudo que está por trás dessa cadeia, leia o livro. Agradeço aos agrotóxicos por estar vivo da Editora Record. Valeu, galera. Valeu, Nicolas. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Mete bala? Temos aqui nosso querido Nicolas Vidal. Vital com T de tatu. Vital. É com T. Eu não falei vital? Não. Eu estou meio constipado, né? Convidado. Convidado vital. Botão errou muito hoje. Tchau, tchau, tchau.